Oi pessoal, segunda-feira, mais uma semana começando e o nosso Saúde News chegando, trazendo até vocês as principais notícias sobre a vacinação no Brasil e a situação da pandemia. E a gente começa com a campanha nacional de vacinação. O Ministério da Saúde já entregou mais de 372 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o país. Deste total, mais de 308 milhões já foram aplicadas nos braços da população. Já são mais de 158 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose, o que representa 89,7% do público-alvo. Além disso, mais de 136 milhões já tomaram a segunda dose ou o imunizante de dose única, o que corresponde a 76,9% da população vacinável. Lembrando que público-alvo ou população vacinável são todas as pessoas acima dos 12 anos aptas a tomar as vacinas contra a Covid-19. E para ficar totalmente imunizado, vocês já sabem, mas a gente sempre frisa que precisa tomar a segunda dose e agora também a dose de reforço. Agora a gente atualiza a situação da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram notificados 4.043 casos de Covid-19. 22.080.906 casos foram confirmados desde o ano passado. A média móvel está em 8 mil casos por dia. Doze estados apresentaram um aumento no número de casos nas últimas 24 horas. Quatro estados mais o Distrito Federal registraram queda no número de casos. E dez estados estão com os casos de coronavírus estabilizados. 92 óbitos foram registrados no Brasil nas últimas 24 horas, com um total de 614.278 mortes confirmadas desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes está em 213 por dia. Onze estados tiveram aumento no número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Sete estados mais o Distrito Federal registraram redução e oito estados estão com os dados estabilizados. E mais de 96% dos brasileiros que contraíram a doença já se recuperaram da Covid-19. Mais informações no site gov.br barra coronavírus e nas redes sociais do Ministério. Até a próxima!